Hoje a TomarTV veio até à Casa dos Clubes para conhecer a primeira Expo Aves dos Templários. Como é que surgiu a iniciativa de criar uma exposição de aves? A iniciativa surge já o ano passado. Fizemos uma mostra de aves junto ao campo de futebol no pavilhão. Por que é que as pessoas devem visitar esta exposição? Eu penso que as pessoas devem vir porque é a primeira exposição aqui do Conselho de Tomar. Está inteirada na feira de Santeria. É um dos motivos por que temos cá. E penso que é uma coisa diferente. É inovadora, nunca tinha acontecido em Tomar. As pessoas podem aparecer e ver 624 aves. Num espaço destes não é fácil e não acontece todos os dias. Caso as pessoas queiram seguir o vosso trabalho, como podem fazê-lo? Podem fazê-lo em www.coribatejano.pt Que é a nossa página da internet. E daqui a um mês podem estar no entrogamento no pavilhão da Conferapork. E fazemos lá outra exposição.